O cardápio da alimentação escolar da Prefeitura de Santos, ele é elaborado por uma equipe composta por 13 nutricionistas, respeitando o hábito alimentar dos alunos e sempre levando em consideração as necessidades nutricionais para cada idade, para cada faixa etária. Os cardápios são compostos de duas refeições para os alunos que permanecem meio período na escola, três ou quatro refeições para os alunos de período integral. Uma das refeições é composta de um produto à base de leite e um alimento energético. E a outra refeição, a refeição principal, é sempre composta de uma verdura ou legume, um prato principal à base de carne e arroz com feijão e uma fruta de sobremesa. As cozinheiras são treinadas com uma capacitação feita pelas nutricionistas e as nutricionistas visitam semanalmente todas as escolas para acompanhar o preparo dessas refeições, que sempre é feito com muito carinho, muito cuidado. E aí a gente aproveita também para sugerir que esse cuidado, esse zelo com alimentação, seja estendido para a família, na casa das crianças, evitando frituras, salgadinhos, doces, bebida com muito açúcar, tipo refrigerante, suco de pacotinho, as bolachas recheadas que as crianças costumam sempre pedir, para que a gente continue esse trabalho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti